Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, voltei, estou devendo uma live aqui, né, desse canal Fortex Cleo Ayola, eu sou mãe. Gente, vamos embora orar por Minas Gerais, porque a coisa está meio complicada, né, a gente tem mais uma triste notícia aqui de uma outra queda de avião, gente, 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 vamos orar aí, porque tivemos aí o acidente aí da queda de avião também de Marília Mendonça, né, juntamente aí com alguns que trabalhavam com ela e também com o piloto e com o piloto, lamentavelmente. E agora eu vou trazer mais uma triste notícia para vocês, que eu acabei de ver aqui, aí eu pensei, vou ali, vou lá, vou lá? Não, vou lá no canal para poder a gente repassar informações. Bom, para você que está chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva aí, se inscreva e ative o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não esquece aí de dar super like para a gente. É, galera, estou bastante cansada, mas estou aqui firme e forte e o povo lá no meu Instagram doido me fazer uma live, vamos ver se sai live mais tarde, né? Pelo menos hoje eu banhei mais cedo. Mas tem coisa melhor do que trabalhar? Não tem, gente, não tem coisa melhor do que trabalhar. Sei que está bagunçado ali atrás, não tem problema, não. Uma hora eu arrumo e ponho papel diferente. O importante é eu estar aqui fortex junto com vocês. Gente, não esquece de dar o like aí, não. Dá o like com o seu dedinho, com o seu dedão, ou até com o seu pezinho ou seu pezão. O importante é você dar. Gente, se inscreve no canal Cléo Fofoqueira, porque tem vídeos lá que vocês vão dar muita gargalhada. Hum, de quem será, né? De quem será? Se inscreve lá que eu vou deixar o link aqui embaixo. Bora aqui para informações? Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Olha só. Depois vocês podem ver aqui no G1 da Globo. Aeronave, né? Acabou de despencar no campo de futebol. Esse é o tema, tá? E eu vou explicar para vocês agora o que aconteceu. Olha só. O helicóptero também da Globo em Minas Gerais, né? Belo Horizonte. Nessa manhã de segunda-feira, dia 8, 11, todos os ocupantes ali, haviam mais ou menos, o que aqui diz, 5 a 6. A aeronave desceu rapidamente, gente. Teve que pousar num campo de futebol no bairro Teixeira Dias. Você conhece aí, você que é de Minas Gerais, conhece aí esse bairro Teixeira Dias? Bora ver o que aconteceu. De acordo com os bombeiros, o acidente foi por volta a 7h45. Em princípio, parece ter havido uma pane mecânica e o piloto precisou realizar um pouso forçado, com impacto, misericórdia, e rodou de cabo abaixo. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Quebrou todo o equipamento da frente, no solo. Graças a Deus, sem vítimas. Cabine ficou, graças a Deus, intacta. Informou o corpo de bombeiro intacta. Intacta, é desculpa, hein? Graças a Deus. Mas olha só, uma viatura foi encaminhada ao local para prevenir um incêndio ou explosão. Duas pessoas foram para o hospital. Então, duas pessoas foram para o hospital, né, gente? Não havia ferimento, mas foram para a observação. O piloto ficou no local, explica o cabo Fábio Flex, da Cunha, e o corpo de bombeiro que participaram ali do atendimento. Uma engenheira automática da empresa responsável pela manutenção da aeronave esteve no campo e deu detalhes aos bombeiros, dos próximos, das próximas pessoas. Ela disse que eu, gente, vocês já viram que eu fico melhor sem ler? Ela disse que, infelizmente, aconteceu esse problema. Vai vir fazer uma vistoria para poder liberar, né? Transbordou combustível ali naquele momento. Enfim, graças a Deus que ninguém ficou ferido, dois foram parados no hospital, só não pode depois aparecer e dizer que estão mortos, né? Porque depois diz que os YouTube que vivem de fake. Vocês lembram do fake que foi lançado aí pela própria Rede Globo? Foi um absurdo, né, gente? Porque eles vieram dizer que o avião de Marília Mendonça tinha caído e poderia ser verdade, meu Deus do céu. E que ela tinha sido encaminhada para o hospital e todo mundo estava bem. De repente, o que a gente ouviu falar? Olha, eu assustei quando eu recebi aqui em Goiânia que a Marília Mendonça tinha morrido, mas os outros quatro tribulantes. Por isso que a gente não está podendo muito acreditar em rede de televisão e em alguns sites que aparecem, né? E a gente vem e traz as informações para vocês e depois é xingado pelo povo. Aí eu tenho que aguentar tudo isso. Mas, enfim, o bom que deu tudo certo. Mas vamos orar aí pelo povo de Minas Gerais, né? Porque já houve esse problema aí. Agora, de novo, hoje, né? Essa aeronave aí com essas pessoas, com jogadores que quase que também acaba tendo incêndio e pessoas que foram parar no hospital. Vejo todos os detalhes aí no Globo G1 e também no estado de Minas Gerais. Tem todos os detalhes para você que quer ficar mais informado e mais por dentro, né? De toda a situação. Hum, bem chocas, meu povo. Estou vendo outra coisa aqui. É para acabar os piquis. É para acabar os piquis.